Música Olá, elas são fundamentais para a sobrevivência das espécies, para o melhoramento genético e também para a alimentação. A importância das sementes é reconhecida desde os primórdios da humanidade. Uma das tarefas da Embrapa é justamente a conservação das sementes. Por isso, o país conta hoje com um dos maiores bancos de sementes do mundo, com mais de 120 mil amostras. Qual a importância desse trabalho? Como ele funciona? Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio recebemos Mauro Carneiro, chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Bem, então tudo começa pelas sementes, né? A existência depende delas. Claro, claro. E sempre foi uma preocupação da humanidade a conservação das sementes, não é verdade? Porque ela é a base da nossa alimentação e logo da nossa vida. Então ela é importante também, não só para essa questão da alimentação, mas também para a tecnologia, né? Para o trabalho em laboratório, a reprodução. Perfeito. Não é isso? Porque hoje a agricultura evoluiu muito e muito, a agricultura se tornou um comércio. Então as tecnologias vão sendo criadas, né? Vão sendo colocadas na semente e a semente, vamos dizer, que seja um porta-voz das tecnologias. E quanto é que a Embrapa começou a se preocupar com a conservação das sementes? Desde o início da fundação da Embrapa, houve a criação da unidade Embrapa Senargem. E essa unidade é devotada especificamente para a conservação das sementes. Como é que funciona esse banco, esse trabalho de vocês? Do início, nós coletamos muitas sementes vindas do exterior, porque os alimentos que nós usamos rotineiramente não são de origem brasileira, são todos estrangeiros, né? E a gente então começou esse trabalho de busca dessas sementes no exterior, nos diversos países, e elas foram sendo estocadas, então, a baixas temperaturas aqui na nossa unidade. E o que vocês fazem com ela? Pesquisa, plantam de novo? Como é que é esse trabalho? Então, além de conservar essas sementes, né? A gente também trabalha com ferramentas da biotecnologia caracterizando essas sementes, caracterizando, buscando alguma característica que seja de interesse da alimentação e da agricultura. Quantas sementes, quantas espécies a gente tem hoje nesse banco de sementes da Embrapa? Então, nós temos cerca de por volta de 120 mil acessos, né? A nossa estrutura atual tem capacidade para 250 mil e nós estamos construindo uma nova estrutura com apoio aqui da bancada do DF, que vai para 750 mil acessos, né? E lá a gente tem variedades de todas as sementes que a gente utiliza para a nossa alimentação. Como é que é esse melhoramento genético das sementes? Como é que funciona isso? O melhoramento é a partir, então, se a gente tem as sementes, vamos pegar como exemplo, vamos dizer a soja, né? E a soja é uma commodity, é usado na base da fabricação de quase todos os alimentos que a gente tem. E a gente tem problemas, como surgiu recentemente, como a ferrugem da soja, né? Então, o que a gente vai? No banco de germoplasma, onde a gente tem vários acessos de soja, a gente busca quais daqueles acessos, ou qual acesso tem resistência, a presença resistência a essa ferrugem da soja. Isso, então, é jogado em programas de cruzamento com as variedades comerciais, buscando resgatar essa característica que está guardada nesse acesso. E assim, integrar essas características nas variedades que são vendidas comercialmente. Quer dizer, a intenção é melhorar a qualidade da semente. Exatamente. Melhorar, seja por questão de alimentação, por exemplo, uma semente mais rica em ômega 3, vamos dizer assim, seja para resistência à praga, para resistência a altas temperaturas, ou a frio, ou diversas características dependendo da região. Bom, e esse laboratório, esse banco de sementes, ele fica aqui em Brasília? Então, fica aqui em Brasília, fica na nossa unidade Embrapa Recurso Genético e Biotecnologia, ou Senargem. E o banco também que nós estamos construindo fica na mesma unidade, fica lá no Senargem. E quantas pessoas trabalham, são técnicos da própria Embrapa que estão desenvolvendo? São técnicos da própria Embrapa, nós temos hoje nessa área cerca de 50 pessoas. E cada vez vai chegando mais sementes. E cada vez a gente espera, vai chegando mais sementes, né? Isso a gente tem que ter na cabeça que é um backup, né? É uma cópia de segurança daquilo que já existe, por exemplo, em outras unidades da Embrapa, onde trabalham os programas de melhoramento. Ou no mundo, né? Recentemente ficou em voga o banco lá na Noruega, o Svalbard, onde, numa montanha gelada, né? Onde essas sementes são estocadas. E nós também encaminhamos, acabamos de encaminhar sementes de milho e arroz para lá, da Embrapa. Elas já chegaram, já estão lá. São cópias de segurança, caso ocorra alguma catástrofe, essas sementes podem ser resgatadas. Então, é uma ação que está de olho no futuro, o foco é o futuro. Exatamente. Está de olho na segurança alimentar da humanidade, do Brasil, né? E também, quando a gente necessita, poder resgatar as características importantes nessas sementes. Então, são dois aspectos, né? A segurança alimentar da humanidade e guardar esse patrimônio, uma vez que a gente precisa de alguma coisa ali dentro, que a gente possa, então, acessar. Bom, e vocês realizam parcerias com outros países para poder fazer essa conservação de sementes. Você acabou de citar o exemplo da Noruega. Como é que é isso? Então, essa parceria, como eu acredito que as sementes são patrimônios da humanidade, né? Porque segue aí o homem desde que o homem existe, é uma função da humanidade de preservar essas sementes. Então, são iniciativas internacionais que permitem com que esse patrimônio seja preservado. Existe hoje, com a nova lei de patrimônio genético, dificultou um pouco essa troca de sementes, mas ela ocorre ainda com muita facilidade e os países estão preocupados em ter essas cópias de segurança. E o Brasil também estuda fazer esse tipo de parceria com outros países? Sim, a gente tem... Svalbard foi uma iniciativa internacional, né? Cada país que preza, vamos dizer assim, a agricultura e sua importância, os grandes países do mundo, todos ou têm ou estão construindo estruturas para a preservação das sementes, né? E eu me lembro, recentemente eu fui a Machu Picchu, e lá no Vale Sagrado, tem uma montanha que está logo à frente do Machu Picchu, que eu não me recordo o nome, e lá eles mostraram para a gente os locais onde os incas já guardavam essas sementes, preservavam essas sementes. Então, essa preocupação, ela vem de muito tempo. E lá é interessante, eles buscam o pico da montanha, onde está mais alto, mais frio, e locais onde você tem muita ventilação, que é bem seco, né? E nesse caso, Brasília é especial por isso. Apesar que a gente não é igual ao Svalbard, que é frio, né? Mas a gente tem um clima seco que favorece, inclusive, a preservação dessas sementes. Bom, no caso, o critério para poder enviar essas sementes para Noruega foi o critério climático, é isso? Não, o critério aí, no caso, são duas culturas que servem para a alimentação básica da população, no caso aí o milho e o arroz, e pela importância que essas duas culturas representam para a nossa alimentação, para o Brasil. Um como base da alimentação animal e base da indústria de transformação, e o outro como alimento in natura, que é o arroz. E qual é a contrapartida dessa parceria, né? Qual é o papel de cada país aí nessa cooperação? Eu acho que a contrapartida é isso, né? Cada um pega aquilo que acha que é importante, né? Que são coleções, não são coleções brutas, são coleções já trabalhadas, que têm características importantes do que foi encaminhado. E cada país, então, é como se pegasse aquilo que ele acha que é mais importante, né? E coloca isso num banco internacional, com o único intuito de preservar para as futuras gerações, ou para a segurança alimentar da humanidade. Eu acho que o objetivo é esse, né? É ter uma segurança de que aquelas sementes vão existir. Então, é uma troca também de informação, de experiência, não há segredo entre esses dois países em relação a essas sementes. Apesar de que os materiais que estão lá, eles vão como uma caixa preta, porque esse foi o, vamos dizer, a quebra da barreira inicial, né? Que você não está entregando ali informação, mas está preocupado que aquela informação seja importante e que ela seja guardada, seja preservada, né? E, num caso de necessidades, pode ser acessada, mas elas estão indo como caixa preta. Você não pode abrir e mexer. Essa é uma condição para que todos os países, então, considerassem participar dessa iniciativa. Bom, o Brasil enviou sementes, ele também recebe sementes de outros países? Ah, recebe, recebe, né? E nós, como eu disse anteriormente, todas as nossas sementes, praticamente, elas não são nativas do Brasil, né? Então, para a gente, isso tem uma importância muito grande, né? Porque nós não tínhamos nada da nossa, da nossa, é, dos produtos que compõem, né? Nós tínhamos a mandioca, o amendoim, né? O abacaxi, é muito pouca coisa dos alimentos que a gente usa na alimentação, né? Normalmente. Bom, arroz e milho já estão lá, tem algum outro tipo de semente que vocês pretendem enviar também? Então, por enquanto, nós vamos, nós enviamos o arroz e o milho, né? E nós não temos uma perspectiva de encaminhar mais sementes no momento, né? Mas isso pode vir a acontecer, sim, no futuro. Bom, e como é que vocês articulam esse tipo de cooperação? Como é que é isso? É demorado? Não. Vocês estudam antes? Vocês consultam antes? Não, porque... Porque já existem essas redes de cooperação, na realidade, elas existem, né? Na ciência, na pesquisa, quase que os limites dos países, eles parecem que não existem, né? Os cientistas, eles se comunicam com muita facilidade entre si, estabelecem contatos e quase que perpassam as iniciativas dos países. E muitas vezes os países vêm até a reboque do que é construído, né? Então, isso é uma coisa muito boa, né? Que é uma iniciativa dos cientistas e dos países no sentido de preservar esses materiais. E os cientistas brasileiros estão bem engajados nessa tarefa? Claro, claro que estamos. E a prova disso é a participação da Embrapa, né? Nesse projeto. Bom, o senhor disse que vai haver aí um novo banco genético da Embrapa. Quando é que ele fica pronto? Quando é que ele começa a operar? Qual é a previsão? Ele estaria pronto agora, deve estar pronto até o final do ano, a parte física. E nós estamos trabalhando agora a estrutura, né? As câmeras, as... Enfim, os elementos de estrutura que precisam de estar lá. E o que precisa? Só por curiosidade. Então, as câmeras onde guardo as sementes... A que temperatura? A menos 20, né? São câmeras enormes e que vão ser construídas dentro de um espaço restrito, né? Tem a questão de que lá não haverá somente sementes, mas também bancos de DNA, bancos de células... Que hoje não existem. Mais de vegetais, que não existem de forma organizada. Então, nós também queremos que organizar todo esse acervo também de micro-organismo e de células animais. Então, daí a necessidade de fábrica que produz nitrogênio líquido, que aí a temperatura vai a menos 80, é a temperatura muito baixa, que serve para o que nós chamamos de criopreservação. Então, normalmente as células animais ou alguns tecidos vegetais são criopreservados. Aí vai a menos 80. Bom, como é que o produtor, o agricultor, ele pode ter acesso a todo esse trabalho que a Embrapa desenvolve em relação às sementes? Nossas unidades sempre tiveram muito contato com os sistemas de produção. Mas eu acho que o fato dos produtores, da associação, das sociedades, como por exemplo, através do seu programa agora, conhecerem a existência desse banco, faz com que essas pessoas possam acessar. A prova que isso existe é que recentemente, há alguns anos atrás, nós tivemos os índios, craôs, vindo até a Embrapa e procurar suas sementes de milho que a Embrapa havia coletado há 20 anos atrás. E vocês tinham elas armazenadas? E elas tinham elas armazenadas. Ou seja, mesmo com a dificuldade de comunicação, vamos dizer, com os índios em si, uma coisa que havia ocorrido há 20 anos atrás ainda era guardada na memória lá dos chefes, e eles vieram procurar a Embrapa e as sementes foram resgatadas. Então eu acho que é importante que as pessoas saibam que esse trabalho existe, que ele é feito, o objetivo dele, e a sociedade como um todo, os produtores, eles têm acesso a isso sem nenhum custo, na realidade. Porque isso é um papel, na realidade, do país, do Estado brasileiro. E todo mundo ganha, né? É, é uma estrutura que o Estado tem que investir nela, e eu acho que a Embrapa está cumprindo bem esse papel. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E até uma próxima. Até uma próxima. Outras informações na página da Embrapa. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto